Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ferracioli, eu sou professor de Viola Caipira e Violão da Fundação Cultural de Paraibuna. E a gente vai dar sequência às nossas aulas online, hoje a gente vai para a 12ª aula de Viola Caipira. Bom, fizemos então a música do Chico Mineiro, a introdução, fizemos o ritmo com a mão direita, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai cantar ela, mas primeiro eu vou dar uma outra opção de tocá-la, então a gente aprendeu ela no 3º e 4º par. Fiz só a 1ª parte, né? E a 2ª, mas vocês já viram onde que a gente aprendeu, né? 3º e 4º par. Porém, lembra que eu passei uma escala também do 3º e 1º par, né? Então ela também dá para colocar, para fazer ela ali embaixo. O que vai mudar é só o timbre, né? A qualidade do som. Porque aqui vai ficar mais grave, mais cheio, né? E aqui embaixo um pouco mais agudo, né? Mais fino, tá? Então é uma opção. Eu vou fazer, eu vou relembrar aqui rapidamente a escala, né? Do 3º e 1º par. E aí a gente vai fazer a introdução do Chico Mineiro embaixo também, tá? Lembrando então o posicionamento, né? Agora a gente vai tocar o 3º com o polegar e o 1º par. Ou com o médio, com o indicador aqui, o anelar. Eu costumo com o médio, tá bom? Bom, vamos lá então. Vou tocar 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4 e 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 fechou. 1, 2, 3, 4 e 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 1, 2, 3 E soltou Muito bem, só para relembrar, qualquer dúvida vocês voltem lá na aula Procurem na aula que eu falei da escala do terceiro e primeiro par Muito bem, lembrando que são as mesmas notas Então aonde for aberto aqui em cima, se decorou de cima é fácil, é só passar para baixo Então aonde for aberto em cima vai ser aberto embaixo E aonde for fechado, aonde for fechado em cima também é fechado embaixo Muito bem, vou fazer agora a introdução do Chico Mineiro embaixo, na escala de baixo Prepara, 3, 4 E aí E aí Muito bem, essa então é a escala de baixo de introdução do Chico Mineiro. A gente vai fazer agora a sequência harmônica, quer dizer, a música. Na última hora a gente fez só a primeira parte, então a gente vai fazer de novo e vou tentar fazer a outra parte para vocês verem como é a mesma coisa. Então vai repetindo, primeira, segunda e terceira estrope, tá bom? Vou fazer um pouquinho mais rápido para cantar um pouco melhor, tá bom? Lembrando do ritmo da mão direita. Desce, sobe e desce, 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 sobe e desce. Fizemos a última viagem Foi lá no sentão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Orfino Aonde nós passei uma noite O mar festado de Vieta Então só Amém. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi valiado por um homem desconhecido. Paguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico mineiro. Aí seria a introdução novamente e a outra parte da música, tá bom? Seguinte, eu não coloquei aqui, eu fiz os três acordes básicos que a gente treinou, que é o Ré, o Lá, o Sétima e o Sol, tá? Mas tem alguns acordes no meio pra ficar um pouco mais bonito, tá certo? Então eu não vou falar deles por enquanto, né? A gente vai pegar esses primeiro, treinar bonitinho, depois eu vou acrescentar os acordes pra ficar mais bonito, pra ornamentar aí essa música, tá bom, gente? Então ficou então essa música do Chico mineiro, tá? Aí a próxima aula eu vou acrescentar os acordes e aí eu já vou passar pra outra música, tá bom? Então até mais, bons estudos!